Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite. E aí como vocês estão, espero que estejam ótimos. Pra hoje muita paz, saúde, felicidade, muita alegria nos nossos corações, não só hoje, mas sempre. Tenho um sonho, corro atrás pra realizar, tá passando por dificuldades. Gente, a gente passa por dificuldades pra lá na frente a gente ter uma vitória. Nada que a gente tá passando aí, irmão, e sim permissão de Deus. Tudo que a gente tá passando, tudo que a gente tá vivendo é permissão de Deus. Nada, 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 nada vezes nada a gente vai passar sem Ele tá permissando. Então tá passando pela luta, passe dando glória. Tá passando por dificuldades, passe dando glória. Não reclame, nunca reclame de nada. Bom dia. Coloquei no enxônia essa havaiana, essas melissas aqui, por apenas 30 reais, baixei, viu? Vai ser às 4 por 10. 4 por 10 dessa semana. Tô postando lá. Corre, se eu não postar hoje, viu, gente? Eu acho que eu vou postar hoje. Então corre, já baixa o aplicativo, que é às 4 e tá por 10 reais. Isso, viu, gente? Você enjoou de alguma coisa, enjoou alguma coisa da sua casa, você pode ter uma renda extra. Como, Tessia, o aplicativo Enjoe é um aplicativo que você ganha uma renda extra, gente. Você vende aquilo que você enjoou. Então enjoou, vende na Enjoe, viu? Tô ficando doente, gente, sem ter o que mudar e mudei, viu? Fiz assim, ó, coloquei o sofá aqui, a mesa aqui, o tapete. Aí aqui agora eu vou botar o tapete redondo e coloquei o rack pra cá, porque televisão tá na parede, né? Pra semana eu acho que eu vou tirar a televisão da parede, botar em cima do rack. Ô, Téo! Téo, Téo, Téo! Ó, Téo, lá, você, ó, você aqui, ó, ó, você aqui. Fala aí, seu seguidor. Sabe, ué? Hein? Tá estressado, irmão? Tá estressado, irmão. Deixa, deixa eu botar o bico. Ah, tá bico. Vai botar o bico? Bota o bico pra ele. Diga, tome seu bico, irmão, vai dormir. Vai no metal. Quem vai pra escola? Deixa limpar, deixa limpar. Não limpa não, mãe, aí não tá sujo não. É do celular. Não, 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 não Obrigado.